Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar um deslocamento em apoio aos policiais do 16º Batalhão embarcados numa viatura de rota, um dos deslocamentos mais emocionantes que tive a oportunidade de acompanhar. Policiais pedindo apoio para os policiais de rota a um roubo à residência, onde alguns indivíduos tentaram se evadir por cima do telhado. Até o águia estava presente. Arapurã, Alapurã, Alapurã. Alapurã, Alapurã. O retorno é aqui, Tonico, você vai cantar sentido, é, só vai fazer o retorno e subir sentido a Islai Lander, tá ligado? A hora que a gente cruzar, a gente é o Tassílio, entendeu? Não, não vai contar nada porra, você vai subir Augusto Farina, a hora que a gente sai da Islai Lander, na outra, porque é, entendeu? Entra aqui, você vai cruzar, sobe reto lá no farol, lá no farol, é 520 da Alta Síria, viu, 520 da Alta Síria Eu peguei o cara aqui, eu pego embora que eu sobe o quê? Sobe reto, sobe reto, sobe reto Reto nos braços, vai pegar direita Duas ondas A hora que acabar essa daqui, Duque, você pega a pessoa direita Você pega a pessoa direita, você pega a pessoa direita, você pega a pessoa direita, ele vai sair de frente com o Tassílio, só descer o Tassílio, entendeu? Autor é do 520 da Alta Síria Escuta, eu não quero ir bem Aqui, chefe, fala Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda Se ele vai só cruzar, passou a esquerda, já é o Tassílio tomando É rara porra É rara porra É, é rara porra Agora é direita aí, Tuvim, direita Aí, aqui já é o Tassílio A altura do 520 A altura do 520 A lá embaixo, pode ir embora É pra lá nos... Ela cruza, ela cruza Ela cruza, ela cruza A altura do 520 da Alta Síria 218, 218. 236, 322. Por aqui, ó. 435. Qual delas? Para a esquerda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Quem vai pra ζdisciplinar? Agora, puoi. O cara se apolizou pela sua filha ou pela sua filha? Pode filmar. Ô chefe! Acende. Acende. Senhor, escuta. Eu tava armado não, senhor. Senhor, eu tava chaveando pro carro, roubado. É assim. Eu sou daqui, de baixo aqui, senhor. Daqui, ó, da 2010. Daqui, ó, da 2010. Da 2010? Da 2010, é? Você quer dar 2010? Não, é porque, senhor, eu tava chaveando só. Eu quero dar 2010. Tá. De jeito, então. E aí, o que deixa o seu pedaço? Olha lá. Não, né, irmão? Não vai ter nenhum tempo. Daqui, uns coisasão passaram. Ficou de terro. Na entrevista, estou fechando ele. Eu quero dar 20 anos, senhor. Ficou de terro. O que pode ter de terro na rede aí, irmão? Jogou com o terreiro da rede aí? Viu? Viu? Aí, ó! Amiga, tá com tudo aí, né? Tá com tudo aí, né? Tá com tudo aí? Tá com tudo aí? A barca passou, a barca passou. Tem uma linha da caça, né? Não, não. Mas tem uma casa que tá vazia. Que casa que você faz aqui? Aqui desse vídeo. Ó, o que é isso? É isso aí? É isso aí, tá? Normal. Não é imprensa não, é interno. Não dá pra curar? 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 E aí, o pedaço, o pedaço, o pedaço, o pedaço, o pedaço e o pedaço. Ele pulou, a gente foi pulando junto Falaram que subiu aqui, a gente não viu Aqui o outro que subiu Falaram que a gente tá fazendo uma maconha aqui Tem nada a ver Tem uma camisa vermelha lá embaixo Tem uma camisa vermelha Faz 15 minutos que tá tudo acontecendo Vamos fazer o pé? 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 Vem pra cá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL